Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar de volta aqui com vocês no Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa pra gente poder conversar um pouquinho sobre aqueles temas bacaninhas, né? Que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência todos os dias, não só no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão. E aquele nosso agradecimento completamente especial pra você que além de nos acompanhar, além de ser um telespectador assíduo, você também vai além. Você ora pela Boas Novas, você tem contribuído pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Você tem a visão correta de que o que a Boas Novas faz aqui é divulgar o Evangelho de Cristo. Nós somos uma emissora missionária e você se alia, você envia a missionária como Boas Novas quando você contribui, quando você semeia nessa terra fértil. Que Deus abençoe você, que ele continue mantendo acesa essa chama de semear no Reino de Deus e que ele possa retribuir e atender os desejos do teu coração. Então, benção pra todos vocês que nos acompanham a cada dia aqui na Boas Novas, especialmente no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje a gente vai conversar com você sobre um tema que ele é meio árido pra sociedade como um todo. Difícil de falar. Quando a gente fala sobre sexo na velhice, isso de fato é um tabu pra muita gente ainda. Não obstante, estejamos numa sociedade tão moderna, tão evoluída, não é verdade? E essa dificuldade de falar sobre esse tema muitas vezes dificulta o levantamento de informações ou a superação de obstáculos que poderiam tornar muito melhor a vida dessas pessoas. Poderia influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas de terceira idade e consequentemente das pessoas de outras idades também. E a gente ainda tem que considerar o seguinte, todo mundo já sabe que a idade média de vida das pessoas, ela tem aumentado. Ou seja, o número de idosos está crescendo. Então, mais do que nunca, é urgente a gente acabar com esse tabu e podemos tratar sobre o assunto de sexo na terceira idade. É por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema, sexualidade na terceira idade. Começamos com o nosso informativo. Homens e mulheres na terceira idade não fazem mais sexo. Errado. Ao contrário do que muita gente pensa, essa população tem vida sexual ativa sim. Segundo uma pesquisa britânica publicada em janeiro de 2015, mais da metade dos homens e quase um terço das mulheres com mais de 70 anos tem vida sexual ativa. O levantamento inclui mais de 7 mil pessoas em um estudo sobre envelhecimento. Revelou que 54% dos idosos e 31% das idosas têm relações sexuais pelo menos duas vezes por mês. A pesquisa mostrou ainda que 31% dos homens e 20% das mulheres acima dos 70 anos continuam beijando e acariciando parceiro com frequência. A terceira idade é um momento de descobertas e de ajustes e nisto está incluso um novo mergulho em si mesmo. As carências serão outras, assim como as fortalezas. Não é possível entrar nessa fase querendo reproduzir modelos e as sensações de períodos anteriores. Tanto homens quanto mulheres enfrentam limitações físicas, mas também contam com novas motivações e são elas que devem reger a busca por uma vida sadia. Pois é, né gente? A gente vai conversar hoje sobre sexualidade na terceira idade, mas vamos combinar que falar sobre sexo é tabu ainda em qualquer idade, não é mesmo? É um assunto que deveríamos conversar tão mais sobre ele com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, mas a gente não fala. E esse tabu, ele fica muito maior e talvez muito pior quando chega a terceira idade. Por isso mesmo hoje a gente quer conversar sim sobre esse tema. Vamos começar a mexer com essa questão e quem sabe ajudar a quebrar o tabu. Começando por você, porque isso acontece assim, né? Tudo começa a partir de nós. Quando a gente muda a situação, quando a gente olha diferente, a gente começa a quebrar uma realidade, a transformar uma realidade. É esse o nosso objetivo de hoje. E para nos ajudar nessa mudança, eu recebo aqui no estúdio a Sandra Rabelo. Sandra é assistente social e é também coordenadora da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Obrigada por voltar aqui. Obrigada, Celeste. Um prazer. Obrigada. Também conosco, o Marcelo Nunes Carvalho. Marcelo, ele é médico geriatra, mas além disso, ele é também o diretor médico da Santa Casa do Rio de Janeiro. E, gente, o fundador do Centro de Convivência Recanto do Comendador, brigadíssima por estar aqui. A gente já falou do Recanto do Comendador, também é um lugar que recebe pessoas de terceira idade. Muito legal. Brigadíssima. Muito obrigado pelo convite. E completa o nosso time de hoje, Adriana Oliveira. Adriana, que é bióloga e também especialista em sexualidade humana. Obrigada por estar aqui, Adriana. Obrigada, Celeste. É sempre um prazer. Isso aí. Quando a gente fala de sexualidade humana, a pergunta é provocativa por óbvio, né? Isso inclui terceira idade ou é excluído, né? Não, inclui a terceira idade. Tá certo, tá certo. Gente, vamos falar sobre sexo, né? Sexualidade na terceira idade. Vocês que trabalham com isso o tempo todo, né? Com essa faixa de idade, vocês validam essa sensação de que é um tabu falar sobre esse tema? Bom, como você mesma disse na abertura do programa, não é só um tabu tratar dessa questão do envelhecimento, como em todas as outras idades, né? E a minha experiência, né? Dentro de uma universidade, uma universidade pública, é de que as pessoas que vão em busca do projeto Nath, na grande maioria, mulheres, chegam até a universidade com carregadas do preconceito que a sociedade impõe sobre elas, né? Então, a questão da sexualidade, para a mulher e para a mulher idosa, ela traz uma carga muito mais pesada e negativa, né? Então, temos que discutir realmente, como você disse, com mais profundidade. Para a mulher e para a mulher idosa. Para a mulher idosa, sem dúvida. Exatamente. Mais ainda, mais ainda. A sua opinião, Marcelo? Eu penso que é na mulher, principalmente, mas no homem também. E até uma oportunidade que a gente tem de debater e expor mudanças, né? Assim, no pensamento, no comportamento. E trazer uma certa tranquilidade através dessas mudanças que a gente vai discutir, que a gente vai debater aqui. De uma certa forma, eu acho que a sexualidade na terceira idade, ela manifesta um sentimento, uma emoção intrínseca muito forte. E isso, para se aflorar, como todos os sentimentos intrínsecos muito fortes, eles são difíceis, né? E eu acho que o debate faz isso fluir de uma maneira um pouco mais tranquila, né? E eu acho que esse é o objetivo da gente aqui. Tentar acalmar esses sentimentos e mostrar que essa possibilidade existe, é melhor e deve ser compreendida por todos. E é normal, né? É normalíssima, né? É normalíssima, né? Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. Deixa eu ver a Adriana antes de... É saudável, né? A gente costuma dizer que eles entram na terceira idade, a gente acaba não fazendo com a mesma frequência. Mas o prazer deles é o mesmo, de estar podendo se relacionar com alguém. Isso que é prazeroso. É claro que algumas mulheres, a gente sabe, elas podem não ter mais o parceiro por conta da viúvez, do divórcio. Mas elas são mulheres, elas têm a sua sexualidade. Os homens têm. É claro que aí você pode partir para o lado da sensualidade também. A gente estava conversando lá nos bastidores. Elas também se tornam mais sensuais quando elas querem. E esse é tão legal quando a gente pega a mulher da terceira idade para desenvolver a sua sensualidade. A gente acredita em você, mas elas podem, não só podem como devem. É prazeroso. Verdade, né? A gente sempre vai aí falando na mulher, né? Falando na mulher. E de um modo geral a gente percebe isso na sociedade. Você vê um homem da terceira idade, um homem mais idoso, ele pode ir, pode namorar uma menininha, papapá. Tudo normal. Quando é o inverso, isso já vira notícia de primeira fase. Isso já dá uma outra importância. As próprias famílias, de uma forma ou de outra, elas aceitam muito mais quando é o idoso que parte para um relacionamento mesmo com uma pessoa mais jovem. Mas quando é a idosa, o negócio fica realmente complicado, né? Você falou numa questão aí da periodicidade, né? Ah, muda a periodicidade, essa coisa toda. Você sabe que eu estava lendo um pouquinho e vendo essa pesquisa que foi falada no nosso informativo da Universidade de Manchester, na Inglaterra, né? Que diz que lá 54% dos homens, 21% das mulheres, eles mantêm relações sexuais, tipo assim, duas vezes por mês e tudo, né? Cara, eu queria fazer uma pesquisa. Fiquei com vontade de fazer uma pesquisa entre pessoas com menos de 65 anos, né? Que é a idade de terceira idade. Um monte de casais por aí para ver essa periodicidade. E eu acho que tem gente que vive muito mal, que não aproveita a vida, não aproveita o seu parceiro nem a sua parceira. E olha, será que chega duas vezes por mês? Você não, viu? Você não. Por quê? Porque tem desprezado, né? Coisas da vida, desprezado, relacionado. Pode ser até que busque, faça, tenha mais vezes, mais relações sexuais, às vezes fora de casa ou alguma coisa. Mas na sua, no seu relacionamento, né? Conjugal, talvez não chegue nem a duas vezes por mês. Entendeu? É porque desperdiça, porque tem um foco errado, né? Porque realmente tem um foco errado. Gente, eu queria ver uma coisa com vocês. Eu estava vendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 65 anos é, de fato, a idade onde uma pessoa começa a envelhecer. O que vocês acham disso? Estabelecer um critério é muito difícil, né? A Organização Mundial de Saúde, o que está dizendo? Todas essas pesquisas são estatísticas, né? Mas, assim, muitas vezes elas não condizem com a realidade. Então, assim, eu acho que o envelhecimento, ele vem de acordo com o que você sente dentro de você. Isso é um dado principal. Até na própria sexualidade, eu acho que a energia, a sexualidade, ela transmite uma energia que, na verdade, te alimenta de amor, te alimenta do desejo de contato, te alimenta de ternura, te alimenta de sensibilidade. E, de uma certa forma, isso tudo faz um contexto. Então, você dizer que, dentro disso, 65 anos seja uma idade para a gente trabalhar como velhice, ou como senilidade, como você queira dizer, eu acho difícil. Eu acho que isso vai muito de cada um. Muito como cada um interpreta as coisas e como cada um trabalha essas mudanças que vêm no decorrer dos anos que se passam. Eu acho que, estatisticamente, pode até acontecer. Mas, assim, na prática, eu acho que é isso que a gente tem que... É nesse sentido que a gente raciocina, né? Não tem uma coisa estipulada. A idade é 65 anos. Comecei a ficar velho. É, comecei a ficar velho. Comecei a ficar velho. Aqui começa o início da parábola, a descida da parábola. Não, acho que não. Tem pessoas que envelhecem muito mais precocemente, tem pessoas que ficam jovens, em uma idade bem mais avançada, né? E vale ressaltar que esse indicativo da OMS, ela está voltada para os países ricos, países já desenvolvidos, né? Na questão do Brasil, que é um país em desenvolvimento, o marco é de 60 anos. Exatamente pelas condições que o país apresenta, ainda com endemias, com dificuldades sanitárias, né? Bastante graves ainda em algumas regiões. Então, esses conceitos, eles mudam de acordo com o IDH, né? Que a gente chama de índice de desenvolvimento humano de cada país. Por isso, aqui no Brasil, a gente já tem o marco considerado como 60 anos. Mas é um marco até legal, é um marco mais para a proteção da pessoa idosa do que propriamente, como o doutor colocou, na perspectiva do envelhecimento mais conceitual, né? Do envelhecimento que isso parte de cada um, né? Porque envelhecer é um processo individual. Então, como ele mesmo colocou, né? Há pessoas que se acham muito velhas e não são velhas, e outras pessoas que não se acham velhas e já são velhas. Então, assim, isso é subjetivo, né? O envelhecimento é subjetivo, né? E até por questões biológicas. Nas questões biológicas, a gente estava conversando, a gente tem mulheres de 65 anos, biologicamente de corpo, né? O corpo dela está num funcionamento muito melhor, às vezes, que uma mulher de 30, de 35. Porque ela vem todo... Homens também, né? É, homens também, né? Ela vem todo de um... Eles não se cuidam tanto quanto as mulheres. Eles não se cuidam tanto. Mas, assim, de acordo com o cuidado que ela teve, o que ela pôs em mente de ela se cuidar na juventude, ela chegou aos 60 anos tão saudável, que você olha, você tem certeza que você tem 60 anos? Pessoas te questionam. Mas não é a pessoa... Ah, é a genética. Muitas vezes não é a genética, é o cuidado. E aí, ela não é uma velha, né? Ela é uma mulher. Lógico. E até estava comentando, Seresco Adriano, que ontem eu fiz, fazendo uma pesquisa, né, mais social sobre a questão da sexualidade, que é o nosso tema, para a gente tratar desse tema, e descobri que em São Paulo, pela primeira vez, vai acontecer um concurso de Miss Bumbum na terceira idade. Não é Miss Terceira Idade. Miss Terceira Idade a gente já tem em vários espaços do Brasil, esses sociais. Miss Bumbum na terceira idade. Mas não vale ser icônico, né? Não vale ser natural. É como o envelhecimento aqui, dito pelo doutor. Mas assim, a gente já tem esse empoderamento, né, tão fluente e tão positivo, vamos dizer assim, a ponto de mulheres idosas estarem conscientes e desejosas, né, de expor o seu corpo num conceito que é hoje normal, né, ser Miss. Então, acho que vale a pena a gente entender esse processo como natural. E assim, eu estou falando legal, né, para essa posição, antes que qualquer pessoa possa entender diferente ou dar uma outra dimensão, é no sentido da motivação, no sentido da autoestima, né, que isso pode trazer para as pessoas de terceira idade, né? Não que a gente esteja aqui querendo incentivar nada de bumbum disso aqui. Mas a gente vê movimentos nessa faixa etária dentro de um princípio onde você vai mostrar um corpo legal, não para outras questões, mas para autoestima, reflexo e a saúde como um todo. E assim, eu já tenho que encerrar esse bloco, né, para passar para o outro, mas eu queria chamar a atenção para essa questão. Eu puxei a história de velhice mesmo para mostrar, né, e para enfatizar que a questão de velhice, ela tem a ver com o quanto a gente se trata. A gente tem que cuidar da velhice, né, quando fica velho. Não. Não é quando chega aos 60, 65 anos. Mas quanto mais a gente cuida desde cedo, né, mais essa estrutura física, a carcaça física, e a intelectual também da gente, ela vai envelhecer mais tarde, haja vista ser medida pelo IDH, né, ser medida pelo IDH, ou seja, pela questão de índice de desenvolvimento humano que a gente pode traduzir como qualidade de vida. Isso, qualidade de vida. Como índice de qualidade de vida, né. Olha, eu vou para o intervalo e já volto, e eu queria voltar para vocês conversarem e explicarem um pouquinho para a gente até que ponto o envelhecimento, ele compromete a sexualidade de homens e de mulheres. Tá bom? Vamos lá. Hoje aqui a gente está conversando sobre sexualidade na terceira idade, e a gente está conversando sobre esse tema porque sexo já é um tabu, né, conversar sobre sexo já é um tabu em qualquer tempo. Temos dificuldade de falar sobre isso. Na terceira idade, isso toma uma dimensão enorme, e as pessoas muitas vezes acham que ficou velha ou não pode mais fazer sexo, isso é enxerimento, é um monte de coisa, né, mas que não pode mais. E a gente quer lembrar para você de que a idade média da população, ela está aumentando, o número de idosos, ele está aumentando também. Então, mais do que nunca, a gente tem que enfrentar esse assunto. E a gente quer aqui com os nossos especialistas estimular você, em casa, a parar, a pensar sobre isso. Você jovem e você idoso, né, porque o sexo é uma coisa, ele foi colocado em nós por Deus, ele é uma coisa saudável, por isso mesmo Deus fez homem, fez mulher, né, o prazer do sexo é algo instituído por Deus para a gente, portanto, tem nada de pecado nisso, né, nada de pecado nisso. É algo para a gente usufruir de verdade, de verdade, é como eu creio, né. E aí, vou deixar a leitura bíblica para vocês essa semana, leiam Cantares de Salomão, tá legal? Todo mundo lendo Cantares de Salomão, você vai ver que tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. O envelhecimento, ele, até que ponto ele interfere na sexualidade? Bom, é... Eu não estou falando fazer sexo, eu estou falando a sexualidade. Até porque o sexo é uma parte da sexualidade, né, ele é um elemento da sexualidade. Mas assim, eu acho até, aproveitando o gancho que você, da última, do último bloco que a gente teve, essa questão da 65, 60, eu acho que um marco para traduzir para a gente o sexo e a terceiridade, eu acho que são os dois fatores, a menopausa e a andropausa. São duas situações, assim, muito pontuadas. Então, assim, na clínica, no dia a dia, a gente vê isso. Antigamente, a questão da menopausa era uma questão certa, né, as mulheres passam pela menopausa. E os homens tinham sentimentos que hoje se traduzem, hoje ou algum tempo atrás, já estudados como uma síndrome de andropausa, que é denominada andropausa, que são mais ou menos os mesmos sentimentos. E isso se traduz não só do ponto de vista psicossocial, cultural, como também fisiológico, né? Então, assim, muitas vezes, esse é um fator que, de uma certa forma, na cabeça dessas pessoas, já começam a traduzir um comportamento, entre aspas, de velhice, né? Por quê? Porque são mudanças comportamentais que você... que modificam completamente a aceitação de você para a sexualidade, tanto do homem como da mulher. Hoje eu vejo, antigamente, a mulher era muito frequente, porque ela era taxada entre 40, 50 e poucos anos, esse processo iria dar início. Umas, claro, sentem de uma maneira muito mais presente, e outras, menos presente, mas todas sentem. E no homem, hoje, eu vejo que isso se mostra de uma maneira muito mais positiva, e vem através de um quadro depressivo, de uma insegurança, de uma perda de consciência, se realmente ele vai ser o chefe da família, dali em diante, se ele vai conseguir tocar em frente todos aqueles projetos que ele tinha na sua mente, para os seus filhos, para a sua mulher, para todo mundo. Isso traz uma certa insegurança, e isso mexe com o comportamento hormonal daquele homem, que se traduz como uma andropausa. E na mulher, a mesma coisa. A mulher, ela já vem com essa manifestação, e isso também se traduz como manifestações fisiológicas. E dentro dessas manifestações fisiológicas, eu acho que a perda da libido, a diminuição da libido, é uma coisa que é muito presente. Então, assim, esse é um ponto que, para o médico e para toda a equipe de saúde, que é quem mais ou menos, de uma forma mais presente, lida com isso, deveria ser encarado como uma coisa um pouco mais livre. Até porque a gente tem, hoje, condições de quebrar esse tabu fisiológico. O fisiológico, a gente tem como quebrar. Existe esse preconceito também, depois a gente possivelmente vai falar sobre essas questões psicossociais e culturais, mas estamos falando da parte clínica. Existe esse preconceito também em se tratar, até por parte do médico. Aqueles que não são bem atualizados, que não têm um estudo mais reticente do seu dia a dia, e que trabalham com esse tipo de paciente, às vezes, eles obscurecem a oportunidade daquela pessoa de se sentir melhor. Já está velho, vai tratar para quê? E isso, às vezes, afunila, principalmente os homens, e não as mulheres, mas isso é um fato, a utilizar meios para tentar sanar esse tipo de problema, que são meios que, muitas vezes, podem levar até a morte, utilizando determinadas substâncias em condições que ele nem sabe se clinicamente ele pode utilizá-las. Porque fica buscando alternativas ou orientações não médicas por conta própria, em vez de ter uma orientação médica. E só aproveitando, Marcelo, porque, assim, é impressionante como essa perda da libido, ela afeta os homens muito mais do que as mulheres. Normalmente, ela chega para o homem carregada de uma impotência não só sexual, mas ela chega carregada de uma impotência geral nas suas atividades físicas, como você bem citou, na sua posição de chefe de família, de líder, etc. E, gente, isso é um negócio que precisa ser tratado. Precisa. Precisa ser olhado de uma maneira muito, muito séria. E eu vejo cada vez mais pacientes mais jovens. Assim, eu estou falando porque isso é uma expressão minha, mas eu tenho certeza que isso é de uma forma global. Eu tenho pacientes com 40 e poucos anos que já começam a trabalhar nesse sentido. E eu acho que a depressão desses pacientes, ela é muito mais intensa, até por uma carga que já se traz de que erroneamente, de que o homem é uma pessoa que, de uma certa forma, acolhe a família, que hoje em dia a gente sabe que não. Muitas vezes, várias famílias são sustentadas pelas mulheres, mas existe esse tabu dentro da mente dele. E isso é uma briga constante, isso favorece a depressão. E a depressão, através de alterações hormonais, elas pioram ainda mais essa libido. Por liberações de hormônios que, de uma certa forma, diminuem mais a libido. Então, vira um ciclo. E esse ciclo, se a gente não interromper esse ciclo, muitas vezes leva à morte. É verdade, é verdade. Muitas vezes leva. Você deixa, Celeste, acrescentar um pouco o que o nosso médico colocou. É que do ponto de vista social, e aí ele falou muito bem, né? A gente tem essa questão clínica, mas a questão social, ela permeia esse processo todinho, assim, de que na questão do gênero e do gênero feminino, até porque a gente tem mais mulheres que envelhecem do que os homens, né? Os homens, infelizmente, ainda não se cuidam tão bem quanto as mulheres. Essas mulheres, às vezes, abrem mão dessa sexualidade porque tiveram casamentos muito difíceis, muito sofridos, né? Com pessoas complicadas, né? E depois que elas passam pela viúvez, elas meio que redescobrem a vida. Mas essa descoberta não passa por dentro da sexualidade, passa por dentro dos prazeres mais sociais. Então, há esse distanciamento... A convivência. Exatamente. Há esse distanciamento da sexualidade para que elas possam agora, enfim, viver essa fase da violência, entende? É, ainda é um conceito, como ele colocou, que ainda precisa de... Para que a gente discuta, e você também, para que a gente mude esses paradigmas, assim, em torno da sexualidade na velhice, né? Isso é importante falar. Verdade, verdade. Na verdade, a gente precisa de afeto, né? Eu passei por uma experiência, tem 15 dias, de uma senhora. Ela chegou para mim e pediu que a gente ia fazer um trabalho com os casais, e ela me solicitou. E aí, a gente entende um pouco o que o senhor está pontuando sobre os homens. Ela me pediu para que, antes de eu falar para as mulheres sobre sexualidade, que eu fosse falar para o marido dela lá. Olha, a senhora pode falar lá no grupo dos homens? Porque eu tenho 45 anos de casada, moça. Falei, sim, e eu quero fazer sexo. Ele não está entendendo. Ele acha que eu não preciso de mais isso, não. Ah, os meus filhos vieram falar que eu não preciso mais disso, não. Então, a gente tem que entender que eles estão vivos, eles estão aí. E não é só o sexo, é a sexualidade no geral. É o toque, é o carinho, é o cuidado. O fato da mulher, dela ter sofrido muitas agressões, às vezes no próprio casamento, afasta ela na velhice de querer ter outro parceiro, se for viúva ou divorciada. Sim, mas ela tem um outro contexto familiar e precisa do cuidado. O homem, ele precisa do cuidado. E o homem, eu acho que ele acaba sendo um pouco machista de não pedir o cuidado. Ele está vendo que ele está precisando, mas ele não vai. Porque ele é machista, né? Ele fala assim, poxa, o que o médico vai falar de mim? Falar que eu sou o quê? A primeira coisa que ele fala. Existe essa possibilidade. Então, assim, ele precisa parar, olhar, não. Se ele é médico, é porque ele foi denominado para isso, ele estudou para isso, para poder me dar um auxílio. E o homem não precisa ter esse medo de ir porque o médico não vai te julgar. A gente não julga ninguém. A gente chega para acolher essa pessoa e tratar, na medida do possível, aquele problema que ele está apresentando. É verdade. Vocês acham que a sexualidade na terceira idade, mesmo o envolvimento do próprio relacionamento sexual, a gente viu lá naquela pesquisa de Manchester, né? Que é... Quanto que por cento? 30% dos homens e 20% das mulheres acima de 70 anos, eles dão valor à carícia, né? Fazer carinho, toque, etc. Mas quem é que não dá valor a isso, gente? Quem é que não dá valor a isso? Em que idade que isso não é importante, não é verdade? Todas as fases da vida. Todas as fases. Então, em que medida a sexualidade na terceira idade, ela vai ser uma decorrência natural daquilo que foi a vida da pessoa, daquilo que foi na juventude, na fase adulta, ou uma pessoa, ela pode ter uma juventude, uma fase adulta muito reprimida e, de repente, chega na terceira idade, ela muda completamente. Como é que é essa evolução? Bom, ela... Da minha experiência, né? Quanto nível... São 200? 2.500 idosos. Opa! Dentro de uma universidade. Então, assim, posso um pouco falar dessa experiência do meu cotidiano dentro da universidade. Se essa pessoa lidou com um processo de sexualidade, carinho, amor, sentimento ao longo da sua vida, da sua família, da sua visão de mundo, na velhice isso não vai mudar, não vai alterar. Ela continua sendo uma pessoa carinhosa, com seus desejos e exercitando a sexualidade, né? Se ela tiver um parceiro, ótimo. Se não tiver, ela vai canalizar essa energia para outros fins. Então, isso vai se dar de forma bem natural. O que eu percebo, pelo grupo que eu trabalho, é que, como eu disse, as pessoas que vivenciaram relações familiares conturbadas e casamentos difíceis, elas vão ter dificuldade desse exercício na terceira idade ou no envelhecimento, como a gente diz, e somado ao preconceito. Porque aí a gente ainda tem uma questão de preconceito forte sobre o envelhecimento, uma associação do envelhecimento com a doença, isso é muito comum ainda, né? Não o envelhecimento de forma positiva, saudável, né? Com opções de vida, que hoje a gente já tem algumas. Com certeza. Então, essa associação, ela ainda faz parte do nosso mundo social, né? E isso ainda tem dificultado bastante, é a experiência que eu tenho. Meio que quem de uma escapa, cem anos vive, né? E a verdade, o preconceito, como ela colocou, é até curioso, porque, com certeza, elas também devem ter essa mesma experiência, mas o preconceito é curioso, porque ele vem dos mais jovens, né? Na verdade, é o seguinte, eu acho que os pais ficam de olho nas ações dos filhos, e os filhos passam a ficar de olho nas ações dos pais, né? E isso, de uma certa forma, interfere nessa liberdade que eles têm. E esse preconceito, na verdade, ele tem três vertentes. A vertente médica, como ela falou, no sentido de que, de alguns profissionais de saúde, não só médicos, como psicólogos, biólogos, assistentes sociais, todo mundo que lida com isso, muitas vezes, também tem um certo preconceito em relação a isso. Por quê? A partir do momento que eles abdicam de trazer isso como um fato para ser conversado, em alguns momentos, que não são aqueles especificamente traçados para isso, né? Que é exatamente o momento que você quebra uma situação. O médico, principalmente, eu posso dizer por mim, que eu vejo que isso é uma frequência nas consultas, as pessoas não... Principalmente o homem, a mulher também, mas o homem mais, ele vai em duas condições. Uma para querer um atendimento mesmo, para te acompanhar, para que você acompanhe e veja a saúde dele. E esse, ele não vem posicionado para isso. E tem aquele que vem posicionado para resolver esse problema. Então, você tem que estar perspicaz para você perceber a atitude quando ele chega, se é essa abordagem que ele quer imediata, até para que você tranquilize ele. E tem aqueles que você precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar ele, ele ter a confiança sua e você perguntar, e como é que está a tua vida sexual? Exato. Porque você pode, o próprio médico, na abordagem, se não tiver essa sensibilidade, pode trancar a pessoa. Trancar a pessoa. Trancar a pessoa e ela não vai se abrir. Acabou. Exatamente. O único espaço que talvez ela pudesse ter, ele vai efetivamente ficar trancado. Você vai tratar a tristeza, mas não vai saber por quê. Isso é que é o problema. E às vezes não precisa do remédio. Precisa de conversar. E aí vem toda aquela orientação que a gente faz, todo aquele saber que a gente tem, aquele controle para que possa ajudá-lo até para utilizar as coisas, não só no homem, como na mulher. E o próprio ginecologista, ou quem lida com isso, quebrar um pouco o tabu daquela coisa da reposição hormonal, porque isso é um ponto primordial. A gente que lida com isso, a gente vê quando a pessoa, quando a mulher, ela é reposta do ponto de vista hormonal e quando ela não é reposta. Então, você ser ao extremo, você vê os extremos das condições emocionais de cada uma. E é evidente que você precisa ajudar. E muitas vezes a pessoa não ajuda por um tabu, de um câncer, de uma coisa que pode ser, e que hoje em dia a gente sabe o que não é tão importante assim. E isso ajuda muito no decorrer da vida sexual dos dois. Tem uma frase que diz que, depois de uma certa idade, que é por astúcia, sob a tutela de você ser uma pessoa séria, você deixa de curtir as suas emoções ou você, de uma certa forma, apresenta sua condição de excluir emoções que, no momento, é aquilo que você quer. Você obscurece a sua verdadeira verdade. Verdade. E em função dessa astúcia com você ser mais velho. mostrar um papel social, uma posição, você embole sentimentos, você se anula e você, efetivamente, deixa de ter uma qualidade linda que poderia ter, sem dúvida nenhuma. Gente, já preciso ir para o intervalo de novo, vou para o intervalo e no retorno eu queria conversar com vocês sobre benefícios do sexo na terceira idade, durante a velhice e também como lidar com as limitações do sexo nessa fase da vida. Porque tem, de fato tem. E a gente tem que encarar isso de frente e entender como lidar com elas. Tá bom? E ainda quero entrar um pouquinho nessa questão da família, porque muitas vezes a criança vê o tempo todo o pai e a mãe não se acariciando, não tendo um contato físico, de afeto, dessa coisa toda. E ela, se isso ajuda essa criança a aprender que esse negócio não é para ser feito, não é para ser estimulado e que o sexo é proibido e coisas dessa ordem. Enquanto o comportamento de pai e mãe influenciam os próprios filhos nessa tendência. E quando eles ficam velhos pior ainda a coisa. Mas vamos para o intervalo e a gente volta para falar sobre esses temas. Vamos lá. Aqui, conversando com vocês sobre sexualidade na terceira idade, vamos combinar. Você já viu às vezes uma senhora assim, idosa mesmo, com seus 70 anos, que fica super bonita, bem apresentada. E eu não estou falando aqui de magrinha, disso, daquilo não, tá gente? Eu estou falando de uma beleza especial, de sexualidade mesmo, que é uma pessoa que não tem mulheres andosas, que tem um tchan assim, especial, né? São elegantes, passam uma coisa boa, né? São atraentes, sim. Quem foi que disse que isso é só coisa de gente jovem? Longe, né? E homem, né? Muitas vezes o homem mais velho, assim, que é bonitão, gostosão. Gostosão serve para a mulher também, os dois servem para os dois, não é? Então quem disse que isso é coisa só de gente jovem, né? Perdeu o trem da história, perdeu o trem da história, de verdade, viu? Estou falando sério. Pode começar a prestar atenção. E por isso mesmo você pode estimular, você que é mais jovem, pode estimular, sim, o seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, para se cuidarem, para ficarem bem, para fazerem um esporte, porque ajuda a beça, né? Esporte que eu digo é, às vezes, uma caminhada, vai naquelas pracinhas que tem aqueles negócios de fazer exercício, físico. A aula de dança. A aula de dança. Que é maravilhoso. E a dança, ela é boa, né? Davi disse, não vai a Deus com todas as coisas, arpas, saltérios, dança, né? Ele estimula, isso é tão bom. Dança faz bem. Isso é leste, me permite fazer uma sugestão no programa, já que o tema é tão importante para a gente agora, né? Debater. Uma opção de filme é o filme Garotas do Calendário, né? Que é um filme baseado numa história real de mulheres do interior da Inglaterra que resolveram pousar nuas ou não, mas tinham sempre um conceito de sensualidade no ar para um calendário para poder fazer uma filantropia em prol das pessoas necessitadas. E essas mulheres ganharam um mundo com esse calendário e a autoestima foi assim lá em cima. Então, assim, é uma grande opção de filme para a gente fazer essa referência, né? É isso aí, isso aí. Gente, como lidar com as limitações físicas na terceira idade, né? Para o relacionamento sexual? Como lidar, né? Eu estava vendo por conta até desse programa mesmo uma leitura de que a Bíblia já diz isso para a gente. Quando a gente conhece as coisas, a gente lida melhor com elas, né? A verdade é sempre libertadora. Ela nos ajuda a ir para frente. Eu estava vendo que a libido da mulher ela reduz, mas ela permanece para sempre, né? Como a do homem também. Eu estava vendo um fato curioso para mim. Não tinha essa informação. Que, na verdade, por exemplo, a ereção do homem do homem mais velho, do homem velho, ela acontece, ela é mais difícil de acontecer, mas quando ela acontece ela é mais duradoura, né? Aí depois, uma segunda, uma terceira é mais complicado, mas saber disso é bom, porque ajuda a gente a tirar proveito dessa história, né? Como lidar com essas? Que dicas, que informações, que outras curiosidades vocês têm? É até legal, assim, eu gosto de trabalhar com terceira idade, eu aprendi muito com meu professor, o serapião da UFRJ. É um médico excelente nessa área e o serapião, ele gosta disso e quando a gente estava assistindo aula com ele sobre essa área, ele estava falando assim, como eu gostaria que elas descobrissem o poder da mão que elas têm, né? As mulheres da terceira idade, porque não é, o que você faz com a mão? É o toque, para você estimular o seu companheiro, você, hoje a gente sabe que alguns idosos, eles não têm a penetração no ato sexual, mas o toque das mãos, você consegue levar um idoso ao clímax do seu prazer, só pelo toque da mão. Então, a gente precisa entender que nem tudo, não vai ser como a gente era mais jovem, as ereções não são mais, tão evidentes quanto antigamente, mas elas, o prazer que ele tem, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Descobrir que o seu parceiro gosta, né? Isso, estimular o corpo mesmo. E da mesma forma as mulheres, né? Serem estimuladas nessa fase da vida, e como em qualquer fase. É verdade, é verdade. Eu ia falar isso, é verdade. Mas nessa fase da vida, o estímulo do parceiro, ele conta bastante também, né? Além de alguns outros recursos que nós mulheres temos, como maquiagem, roupas, lingeries, e outros recursos que vão dando um tom especial à relação, né? Então, assim, existem hoje possibilidades. Que mostram que você está assim, que dão uma dica de que você está assim. Tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Hoje se consegue equilibrar todos os problemas de outrora, hoje são totalmente sanados, eu acho, na grande maioria das vezes. O maior deles, eu continuo dizendo, que é o preconceito. Quando eles se vestem a camisa da ausência do preconceito, aí a coisa flui. Verdade. Aí a coisa pode fluir de uma maneira muito bacana. Exatamente. Porque entre os dois sem preconceito, a coisa flui bem. Agora, enquanto tiver o estigma do preconceito, isso alimentar a cabeça e for uma coisa proibida, o toque, né? As fantasias, né? As propostas atuais da medicina. As palavras, né? Elas ficam em vão, né? Elas ficam perdidas. Então, a gente tem que trabalhar a cabeça dos mais jovens, eu acho, para entender que os mais jovens têm que alimentar os mais velhos de que isso é uma coisa sadia. Pois é, Marcelo, você sabe que o tempo todo que a gente está conversando hoje aqui, eu estou com essa sensação de que o nosso programa e a nossa conversa de hoje, ela tem... A gente está falando sobre idoso, mas sabia que não é para idoso? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente está falando com todos vocês mais jovens, sabia? Porque todos vocês mais jovens que podem ajudar os idosos que estão ao redor de vocês e vocês podem se preparar para essa fase quando vocês também estiverem mais idosos, porque tem essa dependência, né? Tem essa coisa, o preconceito que a gente carrega o tempo todo, né? E é uma coisa, assim, significativa, efetivamente significativa. Ô, Celeste, rapidinho, a gente tem uma pesquisa que ela diz que no momento do orgasmo da gente, você consome uma energia como se você tivesse caminhado um quilômetro e meio por 20 minutos. Então, você imagina, se você, na sua juventude, preparar o seu corpo para um cuidado, não estou falando para ficar sarado, não, estou falando do cuidado, do mínimo cuidado que você puder ter, né? Você preparar, você imagina que na sua terceira idade, você é uma pessoa sadia, você não tem as doenças do que a gente fala, o doutor Portinho sempre fala muito isso. Você pode modificar a genética do seu corpo, a diabetes, a hipertensão. É o cuidado com o novo para quando você chegar no mais velho, você estar saudável. Poder usufruir Você poder usufruir com tranquilidade. Existem mulheres que após a menopausa é como se o desejo dela aumentasse. Porque é como se, poxa, não vou engravidar. Meus filhos estão criados. Só está eu e ele. Ah, ela fantasia aquilo tudo. É como se ela voltasse quando ela casou. A fantasia, aí ela começa a melhorar o relacionamento ali. Aproveitar a pergunta para o nosso médico, Marcelo. Marcelo, existe medicamento para aumentar a libido da mulher? Olha, o primeiro passo que eu acho é trabalhar o hormônio. Eu acho. É uma coisa difícil. Hoje em dia, a gente tem até, nós temos hormônios sintéticos que funcionam bem e que trazem para ela uma tranquilidade e um prazer muito mais absoluto. Eu acho. A gente vê quando a paciente, muitas vezes, não sou eu que trato. Ela já vem tratada, às vezes, por indicação até minha mesmo. e você vê a diferença no humor, você vê a diferença no prazer, você vê a diferença no ato, que é uma condição eminentemente fisiológica. Ela tem um ressecamento com a menopausa, ela tem atrofias e essa... Isso tudo deve ser trabalhado do ponto de vista hormonal para que ela tenha... Que ela volte a ter a habilidade que ela tinha antes e que o ato sexual não seja um sofrimento. Seja realmente um prazer. E no homem também. O homem, a gente tem as próteses, a gente tem os medicamentos que, quando bem indicados, eles funcionam bem. Mas, mesmo assim, eu acho que o mais importante quando a gente coloca a mulher tomando hormônio, a mulher tendo uma reposição hormonal bem adequada, o homem tomando medicamento, mas ainda continuo vendo que, assim, para essa população em geral, o que importa realmente é o contato. Eu acho que é a coisa mais... A gente fala que os jovens aprendem, né? E os velhos compreendem. Eu acho que é esse o caminho. Eu acho que é essa... É isso aí. É isso aí. A gente está aqui falando sobre sexualidade na terceira idade não para ser um destaque ou estimular qualquer coisa diferente para as pessoas idosas, para os mais velhos. Mas a gente está conversando para dizer que é isso que é uma coisa natural da vida do homem e da mulher. É natural também na terceira idade. E que a gente deve cuidar. E que, na verdade, vocês já disseram aqui, a sexualidade ela vai além do mero ato sexual. É uma coisa que muitas vezes te faz bem tanto para o homem quanto para a mulher, né? E quando você cuida da sua sexualidade. A relação sexual ela é quase que decorrente disso, né? E ela vem de uma forma bacana, vem de uma forma boa, de uma forma natural, inclusive. E você se modifica socialmente, né? Exatamente. Você é outra pessoa. É outra pessoa. Você observa no grupo quem é e quem não é. É verdade. É isso aí. É bem posicionado isso. E é o simples fato de você cuidar da sua sexualidade. Isso mexe, levanta a tua autoestima, te faz ser uma pessoa melhor, melhora relacionamentos, né? Melhora o humor, como você mesmo colocou. E quando a gente está de bom humor, o mundo fica melhor, né? E a qualidade de vida, ela sobe também. Celeste, acrescentando, é importante a gente olhar também para as relações intrafamiliares, né? Que as famílias e os filhos das pessoas idosas compreendam o processo do envelhecimento e quebrem esses tabus dentro da família, né? De que aquela pessoa mais velha da família não pode amar, beijar, se apaixonar e se relacionar sexualmente. Isso é importante a gente frisar. Até porque são jovens. Isso. É isso aí. A gente começa uma campanha hoje aqui para dizer assim, olha, velho não é igual a doença, a serrazinha, a incapacidade, a sexualidade, nada disso. Tira. Hoje a gente começa uma campanha para dizer, velhice é igual a alegria, motivação, autoestima lá para cima, é vida plena e abundante. Tá bom? Vamos para o intervalo. Gente, eu tinha um monte de coisa ainda para falar, para variar, né? Mas o meu diretor disse que eu só tenho um minuto para acabar o programa. Então, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Aqui sua mensagem final rapidinho para o pessoal. Bom, eu quero agradecer e dizer para a nossa juventude, ame mais, cuide mais dos nossos idosos. Eu tenho uma experiência linda com os idosos das igrejas que quando você chega você abraça, chama de lindão, de bonito mesmo. Abraça seus velhinhos porque eles merecem nosso carinho. É isso aí. Aliás, você vai chegar lá um dia. Com certeza. Vai lá. Eu acho assim que, aproveitando até a deixa dela, eu acho que o tempo para passar é exatamente aquilo que você falou, que a gente está falando para os jovens. Então, para que a gente comece a construir mudanças, no preconceito, no tabu, em determinadas situações, eu acho que o jovem ele tem que apoiar a gente. Então, que comecem a entender os jovens o que realmente é carinho. É isso aí. Porque se eles entenderem o que realmente é carinho, eles vão conseguir trabalhar melhor as situações dele e dos idosos também. Isso aí. Eu acho que é isso que falta, carinho. Bacana, bacana. Bom, vou na mesma linha. É muito importante a gente quebrar esse preconceito contra o envelhecimento e as pessoas ainda negam, né? O velho é o outro, eu não vou ser velha. É isso aí. Então, que a sociedade pense e reflita que a gente ganhou anos de vida. Então, isso é demais. Isso é grande. A grande oportunidade da vida é ter ganhado mais anos de vida. Então, que a sociedade entenda a velhice como um processo natural. É isso aí. Na hora que a gente entende isso como um processo natural, você começa a lidar bem com você mesma, né? E lidar bem com todas as coisas. É aquilo que vale para qualquer coisa na vida. O problema não é aquilo que chega até a gente, mas é como a gente reage aquilo que chega até a gente. Vale para tudo. Verdade? Inclusive, para terceira idade. Gente, olha só. Estou terminando o programa, mas eu tive um pedido aqui de telespectador, é uma mensagem pedindo que os homens sejam mais carinhosos com as mulheres. É uma recomendação. O telespectador está dizendo assim, pede para os homens serem mais carinhosos. Estou pedindo, homens, sejam mais carinhosos com as mulheres. O carinho faz toda a diferença. Mas olha aqui, numa boa, mulheres sejam carinhosas também, porque, seja ouvir aqui, né? Isso pode mudar o rumo de qualquer prosa. Termino o programa agradecendo também a sua participação e deixo vocês com boa música. E quem canta para a gente hoje aqui é o Tiago Caires. Aí, Tiago, obrigadíssima por você estar aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. Está cuidando da sua velhice? Muito. Você tem preconceito contra a sexualidade na terceira idade? Nenhum, nenhum. Acompanhei um pouco da conversa aqui e concordo com todos. Maravilha. Obrigado por me receber, viu? Isso aí. Então, canta para a gente. Vamos lá. Tão perto Posso sentir Posso tocar Posso ouvir O meu Deus Nunca falhou Nem falhará Eu sei Todas as promessas Vão se cumprir A chuva da vitória Está por vir Um novo tempo Uma nova história Um novo começo Chegou a hora Tão perto Posso sentir Posso sentir Posso tocar Posso tocar Posso ouvir Posso ouvir O meu Deus Nunca falhou Nem falhará Eu sei Todas as promessas Todas as promessas Vão se cumprir Vão se cumprir Vão se cumprir Todas as promessas A chuva da vitória Está por vir Um novo tempo Uma nova história Uma nova história Um novo começo Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora